Olá, seja bem-vindo à nossa correção das atividades da aula de Química, tá certo? Espero que vocês tenham colado esse exercício no caderno e feito todas as anotações no caderno de Química. Lembrando que precisava da utilização da tabela periódica, bom? Então vamos começar pela questão 1. A configuração eletrônica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P4 caracteriza o elemento químico pertencente à família 12. Lembrando que nós precisamos memorizar as famílias dos elementos representativos, que são a família A. Então vamos começar aqui. Família 1A são os alcalinos, 2A, alcalinos, terrosos, não é isso? 3A é a família do boro, 4A é a família do carbono, vamos memorizando aí. O 5A é a família do nitrogênio, o 6A ou 16 é a família do carbono, vamos sempre memorizar. 17 ou 7A, alogênios. E os 18 ou 0 são os gases novos. Perfeito, então essas são as famílias. Agora, ele me deu a distribuição eletrônica, olha aqui, a distribuição eletrônica que ele me deu. Eu preciso saber qual é o número atômico e eu vou então só somar os números de elétrons. Somando todos esses números aqui, eu vou ter exatamente o número atômico 34. 34. E aí eu vou na tabela periódica e vou, lembrando que a tabela periódica é na ordem crescente, ela começa do número 1 e termina exatamente no número 118, né? Começa no 1 e vai até a 118. Então eu vou procurar o número 34. Então aqui tá aqui, ele é exatamente o número 17, 18, 20, 30, o número 30 e 4. É esse aqui, você lembra? E ele é um calcogênio. Então a alternativa correta é a alternativa 3, tá certo? Então aqui você tinha que saber o nome das famílias, somar os números de elétrons pra saber o número atômico total e na tabela periódica e identificar qual família que aquele número atômico pertencia, tá bom? Bem facinha, bem tranquilo. Um átomo cujo número atômico é 18, então ele já te deu o número atômico, é 18, está classificado na tabela periódica como? Vamos de novo colocar os nomes. Alcalinos, metais alcalinos. Alcalinos o quê, pessoal? Terrosos. Aqui é a família do boro, família do carbono, né? Família do nitrogênio, a família do cálcogênio, família do halogênio, né? Halogênio e gases nobres. Vamos, se a gente fizer sempre assim, nós vamos saber sempre essas... Vamos memorizar. E vamos procurar o 18, né? Aqui é o 17. Aqui é o 18. O 18 pertence a qual família? Pertence à família dos gases nobres. Então, é a letra E. Observe o conjunto a seguir e assinale quais elementos pertencem à família dos alcalinos terrosos. Sabemos que a família dos alcalinos terrosos é a família 2A. É essa família aqui. Então, vamos ver quais elementos pertencem a essa família. O NA pertence a essa família? Não, né? Não tem NA aqui. Então, cancela. O hélio, né? Que é o HE. Pertence a essa família? Não. O hélio tá bem aqui. Então, vamos cancelar. O CA pertence? Pertence. Ele tá bem aqui. Então, pertence. O FE pertence? Não. O FE tá bem aqui e não pertence aos alcalinos. Então, a gente pode cancelar. O potássio pertence? Também não. Vamos cancelar. O bário pertence? Pertence. O bário tá bem aqui, ó. O lítio pertence? Não. O lítio tá bem aqui. Então, a gente pode cancelar. Os tronços pertence? Pertence. Ele tá bem aqui, ó. Então, ele pertence. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar a borracha e vou apagar aqui. Perfeito, né? Então, qual é a alternativa correta? C-A-B-A-S-E. C-A-B-A-S-E. Então, a alternativa? C-V-A-S-E. 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 O que você precisava só marcar na tabela priori, e saber o nome da família. Pra poder resolver a questão. Vamos lá. O elemento químico com número atômico 54, possui na sua camada de valência, na sua última camada, uma configuração 5S2 e 5P6. Ele não tá te pedindo nada sobre isso. Ele tá só te dando uma informação. Agora, isso aqui ele quer. Os elementos com número atômico. 52 e 56 pertencem às famílias 2. Nessa ordem, tá pessoal? Então, vamos procurar o 52, né? 49, 50, 51, 52. Vamos ver se é a família 6A. Ou 16 é a família dos Cal. Calcogênios. Ah, muito bem. Isso aí. 52, achei. E o 56? É aqui, ó. Bário. É a família dos alcalinos. O quê? Terrosos. Então, nessa ordem, eu tenho calcogênio e alcalinos terrosos. Que é a alternativa A. Legal, né? Veja que nós estamos sempre trabalhando, relacionando o nome da família com o número atômico. Então, era só ter em mãos a sua tabela periódica e saber o nome das famílias. Sugiro que coloque os nomes das famílias na sua tabela periódica. Então, vamos lá. Cloro, que é o Cl, o bromo, que é o Br, e o iodo, que é o I, são elementos químicos classificados em halogênios. Então, preste atenção. A pergunta já te falou tudo. Ah, eles são halogênios. Então, eles estão na mesma família. Mas vamos conferir. Cloro, bromo, iodo. Então, esses são os A. Clogênios. Então, eles estão na mesma família. Qual é a alternativa correta? Localizam-se no mesmo grupo ou família da tabela periódica? Sim, verdadeiramente sim. Estão no mesmo período da tabela periódica? Não, ó. Primeiro período. Segundo período. Período são as linhas horizontais. Terceiro período, o cloro está. O bromo está no quarto período. E o iodo, quinto período. Falso. Possui o mesmo número atômico? Não. Para ter o mesmo número atômico, tem que ser, tem que ser o mesmo elemento químico. O mesmo. Ou seja, são isótopos. Já responde ao próximo. São isótopos. Tá? Apresenta a mesma eletroganatividade? Não, que a gente não está estudando propriedades ainda. Eles são isótopos entre si? Não. Eles não têm o mesmo número atômico. Então, a alternativa correta é a alternativa A. O elemento químico cuja distribuição é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, que tem, somando tudo aqui, somando todos esses aqui, eu vou ter um número atômico igual a 13. Tá aí. O número atômico 13 é esse aqui, o alumínio. Está presente em diversos utensílios domésticos. Exatamente. Sobre esse elemento químico são feitas as afirmações a seguir. Encontra-se no terceiro período da tabela periódica? Então, vamos contar. Primeiro período, segundo período, terceiro período. O alumínio está no terceiro período? Sim, verdadeiro. É classificado como ametal? Não. Lembra que na tabela periódica existe três grandes grupos, né? Veja, essa linha aqui, ó. Divide. Então, daqui pra frente. E todas essas duas séries são metais. Esse verde e cana aqui são semi-metais. Esse verde e mais clarinho são os ametais. Então, eles não são ametais. Eles são metais. Falso. Tem tendência a formar ligações iônicas com metais? Não. Ele é um metal, então ele não forma ligação iônica. Possui três elétrons na sua última camada? Sim. Na sua última camada, que é o nível três, ó. 3S2 e 3P1, eles têm exatamente quantos elétrons, pessoal? Três. Então, a verdadeira. As alternativas de verdadeira é a 1 e a 4. Então, é a alternativa A. A questão 7 fala o seguinte. As famílias ou grupos em tabela periódica são representadas pelas linhas verticais e indicam a quantidade de elétrons na última camada de um átomo. As linhas horizontais, que são os períodos, indicam a quantidade de camada. Então, se o átomo está, possui, se um átomo tiver cinco camadas, ele está no quinto período. Se o átomo tiver sete camadas, ele está no sétimo período. E assim por diante. Entre as alternativas a seguir, indica aquela que contém afirmações exclusivamente corretas. Sobre os elementos cuja configuração eletrônica estão apresentadas a seguir. Então, aqui eu tenho os nomes da família. Família 1A, alcalinos. 2A, alcalinos terrosos. 3A, boro. Carbono, nitrogênio. Família do carbono, nitrogênio. Calcogênio, halogênio e gases novos. Então, vamos lá. Para saber qual é a família desses elementos aqui, eu vou ter que somar os números de elétricos. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Então, aqui eu tenho o número 11. Aqui eu dou o número atômico 8. Aqui eu tenho o número atômico 20. Tenho o número atômico aqui 20. Aqui eu tenho o número atômico 18. E aqui eu tenho o número atômico 17. Então, vamos lá. O número 1. O número atômico 11. O 11, ele está bem aqui. Se ele está nessa família, ele é um alcalino. O 2. Vamos lá no 2. Vou botar mais pra cá. O 2 é o 8. O 8 é esse aqui. Ele está na família 16. O 6A é a família dos calcogênios. Alcalcogênios. Então, tá aqui. Alcalcogênios. O 3. É o 20. É esse aqui. É a família do metal alcalino terrosos. O 4 é o 18, né? Então, é esse aqui. O argônio. Então, ele é um gás nobre. E o 5 é esse aqui. Se ele é o 18, esse aqui só pode ser o... Para a família 7A, ele é um alogênio. Tá aí. Então, agora vamos resolver esse aqui. O elemento 3 é um gás nobre? O elemento 3 é o alcalino terroso. Então, já é falsa. Não precisa nem continuar lendo. Os elementos 1 e 3 situam-se respectivamente. Falou respectivamente. Nós vamos seguir a ordem. Terceiro e quarto período. Então, vamos ver. O elemento 1 está no terceiro período. O elemento 1 tem número atômico 11, né? Então, vamos lá. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Ele está, ó. 11. Pertinho. Verdadeiro. E no quarto período, aqui. O número 3. Ele tem número atômico 20. Então, é esse aqui. O calcogênio. Então, esse é o quarto período. Correta, né? Então, essa é a alternativa verdadeira. O elemento 5 é um calcogênio? Não. O elemento 5 é um alogênio. Falso. O elemento 2 é um alogênio? Não. O elemento 2 é um calcogênio. Falso. O elemento 1 é um metal alcalino terroso? Não. Ele é um metal alcalino. Falso. Alternativa verdadeira é a alternativa exclusivamente correta. É a alternativa B. Veja que você precisa... Essa questão, ela foi mais elaborada no seguinte. Ela te deu o nome das famílias. E ela te deu a configuração dos elementos. Tá certo? Então, você precisava saber o número atômico e fazer a relação com a família que eles pertenciam. Para isso, vocês tinham que somar os números de elétrons e saber o número atômico. Para isso, que a distribuição eletrônica serve. Niu, pessoal? Somando os números de elétrons, você tem um número atômico. E aí, você vai na tabela periódica e veja qual família que ele pertence. Tá bom? Então, vamos para a oitava. Na tabela periódica abaixo, estão identificados através dos números 1 até o número 18. Então, tá aqui. Já sabemos que existem 18 famílias, né? Que vai do 1 ao 18. Todos os grupos de elementos químicos estão aí nessa tabela. Alguns desses grupos podem receber nomes, sendo que os dois primeiros da tabela periódica são identificados nessa ordem. Metal alcalino, certinho. A família é um A. E metal alcalino e ferroso, que é a família 2A. E, enquanto os três últimos grupos são denominados respectivamente nessa ordem. Calcogênios, halogênios e gases nobres. Então, o texto já te diz tudo isso. É alcogênio, halogênio e gases nobres. Considerando a tabela periódica, ele quer que vocês olhem essa tabela aqui. E o enunciado assinar a alternativa que contém um símbolo dos elementos químicos pertencente respectivamente. Falou respectivamente, pessoal? Falou nessa ordem. E qual é a ordem? O primeiro tem que ser alcogênio, o segundo tem que ser halogênio e o terceiro tem que ser gases nobres. Então, vamos lá. O oxigênio é um calcogênio? Sim. É um calcogênio. Vamos anotar aqui. É melhor a gente escrever, né? Calcogênio, halogênio, gases nobres. Então, o oxigênio é um calcogênio. Perfeito. O SE é um halogênio? Não. Ele é um calcogênio também, que é um selênio. Então, essa é falsa. O selênio é um calcogênio? Sim. Tá aqui. Calcogênio, né? O BR é um halogênio? Sim. O BR também é aqui. É um halogênio. Mas o flúor é um gás nobre? Não. O flúor é outro halogênio. Então, é falso. O BR é um calcogênio? O BR é um calcogênio? O BR é um halogênio. Então, já é falsa por isso. O enxofre, que é o S, é um calcogênio? É, ó. Ele é um calcogênio. Então, o enxofre é um calcogênio. O flúor é um halogênio? Sim, ó. O flúor é um halogênio. É um flúor. E o NE? O neônio é um gás nobre? Sim. O NE é um gás nobre. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Certo? Tranquilo, fácil. Lembrando que quando aparecer esse tipo de tabela nas suas questões, risque mesmo. Coloque os nomes. Circule. Elas estão aí, essas figuras estão aí pra vocês analisar, tá? Como é o caso da nossa tabela. Tá bom? A questão 9, ela tem um texto. Que é um texto que fala sobre contextualizar, que fala sobre a produção da soda cáustica. Mas esse texto eu não coloquei aqui. Esse texto, ele não diz exatamente o que a questão quer. Ele tá apenas aí contextualizando pra vocês, tá bom? Então, a questão 9 é essa daqui. Na produção de cerâmica e vidros coloridos, geralmente são empregados compostos de metais de transição. Metais de transição é a família pessoal B, né? A cor final do material depende, entre outros fatores, dos estados de oxidação. O que que é o estado de oxidação? Significa que esse elemento perdeu ou ganhou, o que pessoal? Elétricos. O elemento só pode perder e só pode ganhar elétricos, tá certo? Então, quando o cobre perde o elétrico, ele fica, ele dá uma coloração azul. Quando o cromo perde elétricos, ou seja, oxida, ele dá uma coloração verde. Quando o ferro perde elétricos, ele fica na coloração marrom amarelado, tá bom? Essa é a cor dos elementos quando ocorre essa perda de elétricos. Então, ele quer, sobre estes metais, é incorreto afirmar que o cátion CR3+, possui 21 elétrons, como vamos ver, né? CR3+. Lembrando que quando o elemento está sem nenhuma carga positiva e sem nenhuma carga negativa, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. elétrons, então, eu vou colocar aqui, elementos sem cargas, positiva ou negativa, A quantidade de elétrons, representada pelo Ezinho menos, é igual ao número atômico. ou número, vou colocar assim, de prótons. Número atômico, número de prótons é a mesma coisa. Mas, quando ele tem carga, aí o elétron não é mais o mesmo. O cromo, ele está bem aqui, ele tem número atômico 24. Então, quantos ele tem de prótons? 24. Não muda, nunca muda. Prótons e número atômico é a mesma coisa. Vou até colocar aqui, número atômico é igual ao número de prótons, 24. Só que o número de elétrons teria que ser quanto? 24. Só que ele perdeu quantos, pessoal? 3. Então, ficou com quantos elétrons? 20. Então, é verdadeiro. O número de prótons do ferro é igual a 26, do FE3+. Então, vamos lá. FE3+. O número atômico do ferro é igual a 24, 25, 26. O número de prótons e o número atômico vai ser sempre o mesmo. Então, é igual a 26. Então, é verdadeiro. O cátion FE3+. O cátion FE3+. O número de elétrons é igual ao número de prótons? Não. Lembra? Ele teria que ter 26, mas ele perdeu 3. Então, agora ele só tem 23. Então, é falsa. Então, essa é a incorreta. Tá certo? A distribuição eletrônica no estado fundamental em camadas para o átomo de cobre é... O cobre tem número atômico, bem aqui, 29. Então, ele quer no estado fundamental. Então, o cobre, 29. Só que ele é um cátion, né? Ele é um cátion, então eu vou ter que... Ah, peraí, peraí, voltar aqui a nossa apresentação. Deixa eu voltar aqui a nossa apresentação. Aqui. Ele tem... 29. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D9. Ele tem o número atômico 29. Só que ele perdeu quantos elétrons? 2. Então, esse 2 aqui, ó, da última camada, eu vou retirar. Então, camada K, primeira camada, tem 2. Tem 2, tá? Vou botar aqui. Primeira camada, vou colocar aqui. K, tem 2. A segunda camada, que é o nível 2, L. A segunda camada tem 2 mais 6, 8. Opa, beleza. E a terceira camada, que é a camada M. 2 mais 6, 8. Mais 9, 17. Então, é verdadeiro. Na tabela periódica, eles estão no quarto período? Vamos ver? Então, tá aqui, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. Então, no quarto período, eu encontro exatamente o cromo, eu encontro o ferro e eu encontro o copo. Verdadeiro. Então, a alternativa, o incorreto aqui, a alternativa é, então, essa é a resposta da questão. Certo? A questão 10 fala o seguinte, a degeneração das articulações, levando as pessoas a sentir dores e limitações nos movimentos, é chamada de artrose. É chamada de artrose. Muita gente tem artrose, né? Alimentação artificial e com alimentos refinados tem carências em oligoelementos, como o zinco, o magnésio, o manganês e o lítio, entre outros, né? Levando à carência enzimática, facilitando uma artrose precoce. Alimentos como café, mate, cacau, álcool e produtos sintéticos levam também a um sequestro dos oligoelementos, favorecendo a artrose. Identifica a família dos elementos químicos, pertence aos oligoelementos citados. Então, veja só. O zinco, ele é um elemento de transição. Olha aí na sua tabela periódica. Na família 12, ele tem número atômico 30. O magnésio, ele é um elemento, ele é um metal alcalino. Ele tem número 12 e tá na família 2A. O manganês é um metal de transição e o lítio é um metal alcalino. Então, aqui teria o lítio, aqui estaria o magnésio, depois temos o manganês, que é a família 7A. Então, família 3, 4, 5, 6, 7A, não, 7B. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Que é o manganês, tá aí. Seguido do lítio, né? E o zinco. O zinco tá bem aqui. Então, essas são as famílias. Ele quer que você dê, indique a família desses elementos. Veja, cada um tá na família. Só que o que que eles têm em comum, pessoal? Olha as cores. Todos os amarelos são o quê? Metais. O rosa clarinho, semimetais. O rosa, choque lá, ametais e os gases novos. E o hidrogênio, que é um ametal também. Então, o que que esses elementos aí têm em comum? Eles são metais. Então, a família deles são os metais. Isso vocês também têm que determinar aí na tabela de vocês. O que são metais, os que são semimetais, ametais e os gases novos. Tá certo? Então, pessoal, terminamos aqui a nossa revisão do nosso exercício. Espero que vocês tenham entendido. Foi muito mais a utilização da tabela periódica. Foi muito mais a relação do nome das famílias com o número atômico. Bem facinho, bem tranquilo de se responder. Tá certo? Um forte abraço. Copie no caderno cada questão dessa. Resolva direitinho pra que vocês possam saber como é que chegou naquela resposta. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.